Oi amigos, tudo bem? Agora são seis e meia da tarde Estou aqui na mata desde as sete horas da manhã Consegui um único vídeo, mas de uma espécie que é a arisca É a biguatinga, é uma ave que pesca Onde ela mergulha na água A água fica paradinha Você nem percebe que ela está no fundo da água E a hora que ela aparece, sempre com um peixinho no bico Eu consegui alguns flagrantes, ela se secando, ela mergulhando Eu vou pôr em sequência e espero que vocês gostem E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.